Líderes partidários definem as presidências das comissões permanentes do Senado. O plenário decide desarquivar a proposta que torna mais rigorosas as regras para a segurança das barragens e a que proíbe o aborto. E a influência das redes sociais na política continua após as eleições. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores realizaram nesta terça-feira a primeira sessão deliberativa do ano. Na pauta, acordos internacionais e o desarquivamento de projetos. O plenário do Senado decidiu desarquivar a proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto desde o início da gestação. A chamada PEC da vida voltará a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário a pedido do senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. O objetivo é apenas desarquivar para a gente debater o mérito na CCJ e no plenário com o objetivo de incluir na Constituição algo que faltou um complemento importante. Se nós reclamamos que hoje estamos tendo muita violência no nosso país e é verdade, o princípio da violência começa no aborto. A proposta gerou divergências entre os parlamentares. Nós agora abrirmos um debate sobre a possibilidade de proibição do aborto até nessas situações seria, no meu ponto de vista, um retrocesso muito grande. Esse é um tema polêmico, é um tema que comove a sociedade como um todo. E nós não podemos esquecer que se nós não avançarmos nessa pauta, o Supremo Tribunal Federal o fará. O PPS encaminha favorável ao desarquivamento porque não há uma discussão neste momento de mérito. Esse é um debate que nós vamos fazer no momento certo. E esta é uma temática que nós precisamos enfrentar. Porque se não enfrentarmos, senador Girão, outros tomarão a prerrogativa que é nossa, do Legislativo Brasileiro, que é do Senado. Eu temo que algum debate venha a suscitar a possibilidade de restrição do que já existe, que são hipóteses de aborto extremíssima que tem na legislação penal brasileira. A legislação, repito, o aborto em regra na nossa legislação é proibido. O senador Humberto Costa apresentou requerimento para retirar o assunto da pauta, mas não conseguiu votos suficientes. Votaram não ao requerimento de 61 senadores, sim, 8 senadores, quórum 70. Está rejeitado o requerimento de retirada de pauta. Os senadores também aprovaram o desarquivamento do projeto que torna mais rigorosas as regras para a segurança das barragens. A decisão foi unânime. Nós precisamos de regras, regras que não façam mais com que famílias, dezenas, centenas, vivam a tristeza que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Nossa resposta tem que ser firme. A primeira delas é o desarquivamento e trazemos à discussão uma legislação mais dura e que, de fato, nos permita viver dias mais tranquilos. Não tem um país no mundo mais irresponsável com as águas do que o Brasil. Nós temos agora dois rios comprometidos em Minas Gerais. O Rio Doce e agora o Rio Paralpebas, que deverá ficar morto por mais de 40, 50 anos. Com a taxa de oxigênio dissolvido muito baixa. Então não haverá vida nesse rio. E isso não pode acontecer, porque não há elemento mais importante para a preservação da vida humana e das novas gerações que virão do que a água. O plenário também aprovou dois acordos internacionais na área de defesa, com a Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e São Tomé e Príncipe. Em reunião de líderes nesta terça-feira, os senadores definiram os partidos que irão assumir a presidência das comissões permanentes do Senado. Os nomes dos presidentes e vice-presidentes devem ser votados nesta quarta-feira, às 10 da manhã. E segundo o presidente do Senado, o acordo é resultado de um amplo entendimento entre as legendas partidárias. Eu disse no dia da eleição para presidente do Senado que eu iria buscar o entendimento com os senadores e com os líderes partidários para que a Casa pudesse trabalhar e dar a resposta que o Brasil espera de todos nós. E assim nós fizemos ao longo desses últimos dias. Desde o dia 2 de fevereiro, a construção desses 10 dias se deu na convergência de todos os líderes partidários entenderem o sentimento do povo brasileiro e a força que o Senado tem nesse momento de apresentar para o Brasil o que o Brasil espera dos políticos e do Senado. O comando da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Casa, ficou com o MDB, que também levou a CMO e a Comissão de Educação. O nome do novo ou da nova presidente da CCJ ainda vai ser discutido pela bancada do partido no Senado. O MDB não é dividido em grupos. O MDB é um partido que tem companheiros e companheiras muito valorosos e muito competentes. Portanto, vamos conversar com os nossos companheiros. Não tem essa questão de grupo de A ou de B dentro do MDB. Pode ser a senadora Simone, pode ser outros companheiros, mas a Simone tem todas as condições de ser a nossa representante e acho que ela será dependendo da decisão da bancada. A Comissão de Assuntos Econômicos, o segundo colegiado mais importante, ficará com o PSD. Cabe a CAE analisar concessões de empréstimos e dar pareceres sobre projetos na área econômica. Mas uma das primeiras tarefas da comissão deve ser a de sabatinar Roberto Campos Neto, indicado pelo governo, para dirigir o Banco Central. Se der tudo certo amanhã por aclamação e o senador Omar Aziz for eleito o presidente da CAE, ele vai marcar com certeza o dia e a hora da sabatina do presidente do Banco Central. Além da Comissão de Assuntos Econômicos, o PSD também ficou com a Comissão de Relações Exteriores. Já a Comissão de Direitos Humanos, com o PT. A Rede Sustentabilidade comandará a Comissão de Meio Ambiente. O PSL, a Comissão de Agricultura. E o DEM, a Comissão de Infraestrutura. O Podemos ficou com a indicação da Comissão de Assuntos Sociais. E o PRB e o PSC revezarão na presidência e na vice-presidência da Comissão Senado do Futuro. O PSDB assumiu a indicação da Comissão de Desenvolvimento Regional e da Comissão de Fiscalização e Controle. O PP ficou com a Comissão de Ciência e Tecnologia. Aqueles partidos que não foram contemplados na mesa estão contemplados presidindo comissões. Tanto é que eu acho que nós realizaremos um feito inédito. Todas as comissões se reunirão ao mesmo tempo, às 10 horas, em suas respectivas salas. E por unanimidade, assim acredito, irão consolidar este acordo feito pelos líderes e feito pela Constituição estabelecida desde a eleição da presidência da mesa. Senadores pretendem debater o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, antes mesmo da chegada do texto ao Senado. A proposta que será encaminhada ao Congresso muda leis e decretos para tornar mais efetivo o combate à violência e à corrupção. O texto torna crime o Caixa 2 em campanhas eleitorais, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão. Hoje, os casos são julgados com base no Código Eleitoral como omissão ou falsidade na prestação de contas. E não se aplica a quem pagou o Caixa 2. Também torna regra no processo penal a prisão após condenação em segunda instância, um entendimento do STF que vem sendo aplicado desde 2016, mas com questionamentos na Justiça. A proposta traz uma inovação, a possibilidade de acordo para quem confessa o crime em casos sem violência ou grave ameaça, e com pena máxima inferior a quatro anos. Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros, esse tipo de acordo conta com o apoio de mais de 80% dos juízes que participaram de uma pesquisa feita pela MB. Na proposta do ministro Moro, ela tem que passar pelo juiz, o juiz pode verificar as condições do acordo, tem que ouvir o investigado, o acusado, pode recusar a homologação do acordo. Para endurecer o combate aos crimes violentos, o texto do ministro Moro propõe início de cumprimento de pena em regime fechado para reincidentes para quem comete crimes com armas de fogo e para condenados por organização criminosa. Vale também para condenados por corrupção ou peculato. Também acaba com as saídas temporárias de presos condenados por crimes hediondos e torna mais rígidas as regras para a progressão de regime desses crimes quando houver morte. Essa advogada, que faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que a proposta não vai resolver o problema da criminalidade. O problema, por exemplo, é eu imaginar, não é o homicídio a ficar mais ou menos tempo preso. O problema é eu saber que a cada 100 homicídios praticados no Brasil, mais de 90 não é que eles ficam impunes, eu sequer sei quem foi o autor. Então esse é um problema. Aprimorar a capacidade investigativa das polícias, equipar e treinar a polícia, esse é um problema. Não me adianta ter uma pena maior ou três vezes maior ou cinco vezes maior se eu continuar sequer chegando num processo criminal. A proposta ainda amplia os casos em que um juiz pode ouvir presos por videoconferência. A medida atende a uma demanda dos governadores que reclamam dos gastos com o transporte de presos para audiências nos tribunais. Só para você ter uma ideia, no ano de 2018, no Espírito Santo, 32 mil escoltas de presos. Gasto desnecessário, risco a mais para a sociedade. Um dos pontos mais polêmicos da proposta é o que amplia os critérios de legítima defesa no julgamento de crimes cometidos por policiais em serviço. O texto diz que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la. Se o excesso tiver decorrido de medo, surpresa ou violenta emoção. O ministro Sérgio Moro tem reafirmado que o excludente de licitude não é uma licença para matar, mas a proposta recebe críticas. Nós vivemos num país que é um país conflagrado, em que existem disputas entre facções, organizações criminosas e também disputas entre estas e a polícia. Quando nós temos uma legislação penal que traz um nível de subjetividade que pode dizer que esta conflagração é uma guerra declarada, nós estamos dando uma licença para matar o inimigo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já fez alguns ajustes no texto inicial, que deverá ser encaminhado ao Congresso. A discussão começa na Câmara, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a ideia é que os senadores adiantem o debate por aqui. Isso é um assunto na reunião de terça-feira, porque existem alguns senadores que querem, paralelamente à discussão na Câmara dos Deputados, já irem reunindo aqui com os líderes que estão tratando na Câmara para tentar adiantar o debate aqui no Senado. A parte de repressão está bem cuidada nesse projeto. É preciso qualificar, intensificar, tornar mais dura a repressão, a prática de crimes, mas a gente tem que cuidar também do passo antecedente, que é a prevenção para que esses delitos não aconteçam. Isso passa na seara da violência urbana por educação, uma melhoria social, mas na seara do colarinho branco passa também por regras novas para normatizar e deixar mais claro o ambiente de negócios. As redes sociais e a troca de mensagens por meio de aplicativos tiveram grande influência nas eleições de 2018. Os parlamentares estão de olho no que acontece em tempo real na internet. A novidade é que tem até senador pedindo ajuda para o eleitor para decidir o voto dentro do plenário do Senado. Sábado 2 de fevereiro de 2019. Na eleição para presidente do Senado, Jorge Cajuru, dentro do plenário, convoca os internautas para que participem da escolha do candidato via Facebook e muda o voto, seguindo a maioria dos milhares de amigos na página. Eu inauguro uma nova forma de votar. É uma enquete em tempo real que está lá. Ainda que a possibilidade de participação direta e permanente da população nas decisões dos seus representantes seja tentadora, a proposta não está livre de problemas. Para esse professor de marketing político, só a presença física do eleitor elimina a possibilidade de fraude e compra de votos. A classe política agora se obriga a ficar mais tempo em contato com o eleitor. Você aproximou muito mais o eleitor do político. E tem o ponto negativo também. Você acaba, às vezes, tendo um posicionamento político sendo influenciado por um ativismo digital, o que pode representar um lado só da moeda, se um grupo de ativistas for mais forte do que o outro. De acordo com os especialistas, quando um parlamentar submete o voto à opinião do eleitor via redes sociais, não se trata exatamente de democracia direta, mas de um referendo. E lembram também que quando um político é eleito, ele recebe um mandato que lhe é outorgado para que ele próprio tome decisões. Por outro lado, como ficariam os casos em que os internautas votassem contra o que está na Constituição? Acho que é uma coisa que vai ser aperfeiçoada. O caminho está por ali. Cada vez mais políticos se utilizam ou de seus sites, ou de páginas em redes sociais, ou de aplicativos para isso. Não acho que isso seja ruim, mas tem que ser deixado muito claro que a decisão final é sempre do parlamentar. 912 mil visualizações, o primeiro pronunciamento meu no Senado. Quase um milhão. Vai chegar um milhão, né? O primeiro projeto de Cajuru propõe fim da reeleição e mandato de cinco anos para presidente da República. Menos de 12 horas depois de colocar a proposta na rede, milhares de seguidores já tinham votado. Para afastar robôs e falsos perfis, Cajuru promete lançar um aplicativo capaz de certificar os dados oficiais de cada eleitor individualmente. Quando teremos esse aplicativo à disposição dos eleitores? Já agora, na mais polêmica votação que vai existir, né, Paulo? Vai ser da reforma da Previdência, porque você sabe que ela vai entrar na pauta a toque de caixa. Concorda comigo? O senador mais jovem da história foi eleito em 2018 e chega ao Senado com 35 anos de idade, 215 mil votos e a promessa de se dedicar aos municípios. Para Irajá Abreu, eleito pelo Tocantins, o Estado dele precisa de desenvolvimento. Veja na entrevista especial concedida à jornalista Renata de Paula. Olá, criado pela Constituição de 1988, Tocantins é o Estado mais novo do Brasil e elegeu o senador mais jovem da história do país, Irajá, do PSD, que vai conversar com a gente agora. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. O senhor chega ao Senado com a experiência de dois mandatos como deputado federal e a presidência da Comissão de Agricultura na Câmara. Qual que é o objetivo do senhor com o mandato do Senado? Bom, para mim é uma alegria poder estar aqui representando o Tocantins, com muita gratidão aos tocantinenses e, claro, a Deus por essa oportunidade, com 215 mil votos de confiança que me honraram esse apoio e é claro que eu tenho o dever de poder representar o Tocantins com muita seriedade, com muita dedicação e, principalmente, muito trabalho. E eu venho trazendo essa experiência que eu tive no Congresso, na Câmara Federal, como deputado federal, já por oito anos, dois mandatos. Tive a honra de poder presidir a Comissão da Agricultura, uma das comissões mais atuantes do Congresso Nacional. Fizemos um belíssimo trabalho. A Comissão da Agricultura teve, nessa oportunidade, o melhor desempenho dos seus 20 anos, desde a sua Constituição aqui no Congresso. O melhor desempenho em quantidade de projetos? Em matérias deliberadas, que a gente tem um indicador nas comissões que avalia o número de projetos que são deliberados na sessão, aprovados ou reprovados, enfim. E, nesse ano, especialmente, eu tive a alegria, junto, claro, com todos os parlamentares que compõem a comissão, de poder imprimir um ritmo de trabalho eficiente e que permitiu que a gente teve esse resultado fantástico, tendo a melhor avaliação dos 20 anos da Comissão da Agricultura. E isso, claro, me honrou muito. Durante esses oito anos, tive também a oportunidade, através do mandato de deputado federal, de destinar obras importantes à maioria dos municípios do Tocantins. Por emendas parlamentares. Através de emendas de minha autoria. Tive a honra de entregar obras em 106 municípios do Estado. Teve cidades que eu tive a oportunidade de entregar duas, três, às vezes cinco obras diferentes, mas, pelo menos, uma obra eu tive a chance de poder designar, a poder destinar a cada uma dessas 106 cidades dos 139 municípios. Ao longo do mandato, durante oito anos... Durante os oito anos. O senhor apresentou emendas parlamentares à Comissão de Orçamento, que foram destinadas a cento e... 106 municípios dos 139, emendas de minha autoria, em todas as áreas, na saúde, postos de saúde, escolas, creches, asfalto novo nas ruas onde não tinha, enfim, ginásio de esporte, quadras esportivas. E isso, para mim, é uma alegria poder ajudar tantos municípios do Estado. E minha obrigação, eu fui eleito para isso. O senhor, na campanha, visitou todos os municípios do Tocantins? Todos os 139 municípios do Estado. E qual o panorama que o senhor traz para o Senado? Eu tive, na verdade, este ano de 2018, a oportunidade de visitar duas vezes cada um dos 139 municípios. Não foi apenas uma vez. E, para mim, além de poder estar reencontrando lideranças políticas, prefeitos, estar tendo um convívio, o contato com as pessoas, que isso, para mim, é muito importante, é a oportunidade de a gente ver essas obras que a gente tem o orgulho de poder levar a cada uma dessas cidades, de poder ver a olho nu os problemas que cada uma das cidades enfrentam, se é a falta de asfalto, ou se é uma dificuldade maior na área do esporte, ou na educação. Então, é um bom termômetro essa ida, essa visita a cada uma das cidades. E, durante a campanha, a gente tem essa oportunidade de poder estar tendo uma avaliação do que você vem realizando, do seu mandato, como também é uma oportunidade de você poder fazer uma pesquisa em cada um desses municípios. E isso foi muito importante, não só para a campanha, mas, principalmente, agora, durante o mandato. E qual é a situação do Estado hoje? Olha, eu sou da opinião que a gente pode sempre melhorar. Nós estamos comemorando 30 anos da criação do Tocantins, Tocantins, é o Estado mais novo do país. Tivemos os 15 primeiros anos do Tocantins, foram anos de glória, anos que nos trazem muita saudade, porque, naquela época, o Tocantins bombava, muita coisa boa acontecia, a construção das estradas, das escolas. Uma maior parte das obras de grande porte do Tocantins foram implementadas nos 15 primeiros anos do Estado. Infelizmente, nos últimos 15 anos, essa história não se repetiu. Nós tivemos uma instabilidade política no Estado. Foram quantos governadores nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, tivemos nada mais, nada menos que seis governadores diferentes. Você imagina, numa empresa, que você troca de gerente seis vezes em oito, em dez anos, o que não acontece com uma empresa dessa? Ela, possivelmente, ou vai falir, ou vai ficar muito mal administrada. E com o governo não é diferente. Essa alternância consecutiva e sucessiva de governos criou um clima de instabilidade nas pessoas, no servidor público, nos empresários que não têm confiança no Tocantins, investir, fazer seus investimentos, ou ampliar aqueles que já estão instalados no Estado. Então, se instalou um clima de insegurança no Tocantins em função desse troca-troca de governos. Sem entrar no mérito quem foi bem, quem foi mal, quem acertou, quem errou. O fato é que ninguém, em condições normais, vai querer investir ou vai confiar no Estado que tem trocas consecutivas de governos. E agora nós precisamos virar essa página. Tivemos a eleição, reelegendo o governador interino, que era presidente da Assembleia. Ele agora tem a oportunidade, nesses quatro anos, de implementar o seu plano de governo e retornar à estabilidade política. parar com esse troca-troca de governos e voltar ao que era o Tocantins de antes. Um Tocantins em que os governadores costumavam terminar o mandato. E eu, particularmente, torço para isso. Por que que trocou tanto de governadores? Eles eram caçados? Governadores se foram caçados, infelizmente. Teve renúncia também de outro governador. E isso não foi bom para o Tocantins. Os números falam por si. Pois é, apesar de todo o potencial produtivo, o Tocantins hoje tem o quarto menor PIB do país. O que é possível fazer no Senado para ajudar o Estado? A vocação do Estado do Tocantins é a produção de alimentos. É um Estado que é muito forte na pecuária, tem crescido muito na agricultura, na produção de soja, de milho, de algodão. E essa é a vocação do Estado. E agora nós temos recebido as agroindústrias, que beneficiam essa matéria-prima, agregando valor, gerando empregos, e claro que o Estado cresce com o seu PIB. Agora, o que nós precisamos é fazer o dever de casa. Nós precisamos ter a estabilidade política para proporcionar um ambiente de negócios, para que essas empresas ampliem seus negócios e novas empresas se instalam no Tocantins. Só assim nós vamos gerar novos empregos, nós vamos aquecer o comércio, criar oportunidade para as pessoas e tirar o Estado da dependência do funcionalismo público. Nós temos um milhão e meio de habitantes. Possivelmente votam em cada eleição 700 mil eleitores. E temos quase 300 mil servidores públicos, quando nós somamos os servidores do Estado, da capital e também dos 139 municípios. Então você nota que há ainda uma dependência muito grande do funcionalismo público, que um Estado não pode crescer ou não pode prosperar em uma condição como essa. E quais são os maiores entraves hoje? Além dessa dependência, mas para o desenvolvimento do Estado? Infraestrutura? Educação? Olha, que pese todas as dificuldades que existem nas áreas da saúde pública, da educação, que são sempre desafios que todos os governos precisam enfrentar, mas no primeiríssimo lugar que eu destacaria é a estabilidade política. Porque se você não tem um comando no Estado, se você não tem um líder que as pessoas olhem e acredita nesse líder e que ele possa permanecer no governo até o final do mandato... E cumprir os seus contratos, né? E cumprir os seus compromissos, os contratos. E levar a cabo os seus projetos. É impossível você pensar no que uma economia possa prosperar em uma condição que não seja essa. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. É a gente agora voltar ao Estado, é o clima de estabilidade política. Com isso superado, eu tenho certeza que essas outras dificuldades também serão. Nós temos uma bancada aqui muito representativa, que está coesa em ajudar o Estado, em ajudar o governo que foi democraticamente eleito, os oito deputados federais, o senador Eduardo Gomes que foi eleito comigo também, a senadora Cádia que está no meio do mandato. E estão todos dividindo o mesmo espírito. Agora é o momento de unir, foi superada a eleição, agora é o momento de unidade da bancada para nós trazermos recursos federais para ajudar o Tocantins. Já temos dois financiamentos que estão na bica, como a gente costuma dizer, que já estão aprovados, de quase um bilhão e meio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O Estado, o governo atual, está fazendo o enxugamento da máquina, reduzindo os custos administrativos, diminuindo o tamanho da máquina pública. Tem feito o dever de casa para recolocar o Tocantins na classificação B de risco, para que o Estado possa contratar esses dois financiamentos. E isso provavelmente acontecerá agora, nesse primeiro semestre. E isso acontecendo, nós vamos ter canteiros de obras em todos os municípios do Estado. Os 139 municípios serão contemplados com esse recurso federal, esse recurso dos dois financiamentos da Caixa e do Banco do Brasil, porque vai levar asfalto para todas as cidades. Nós vamos ter as obras estruturantes, hospitais de Gurupia, de Araguaína. Nós vamos ter pontes, mil quilômetros de asfalto novo nas rodovias estaduais. Enfim, o Estado vai dar uma grande sacudida. E nós precisamos muito reestabelecer a ordem fiscal do Estado para contratar esses dois financiamentos que já estão pré-aprovados. Senador Ibrajá, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer da minha alegria de estar aqui e do desafio. Tive os dois mandatos como deputado federal e agora no Senado, o desafio de poder levar a obra para todos os municípios, 139 municípios. E termina agora, Renata, essa missão. Eu estou agora, no mês de fevereiro que nós estamos, indicando as emendas do orçamento do ano passado, que eu ainda era deputado. A missão como deputado ainda não acabou. Não, eu vou terminar ela agora. E essa missão é concluir os 139 municípios. Eu vou ter essa alegria de encerrar os meus dois mandatos como um parlamentar que vai ter pelo menos uma obra em cada um dos 139 municípios do Estado. Isso para mim é uma grande honra e uma bandeira, que é a bandeira do municipalismo que eu defendi nesses oito anos e quero ampliar agora no Senado Federal. Muito obrigada, senador. Obrigado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto